Novo Esperai que voltes daí Tu foste para o Strava Para estudar Chegas, engatás Quero que consigas Uma gás com boas amigas Novo Já podes ter uma conversa Aprendemos um checo de peça Comprei-nos a falar a grande Gregor Mendo Janslowski e Anoski Toma-se-se encarar com o Morski Papar Mendo E Taché Nós sabemos Até morrer Que nos vais ajudar A estudar Tu foste para o Strava Para estudar Chegas, engatás Espero que consigas Uma gás com boas amigas Uma gás com boas amigas Novo Vai passar uma luva Para dar-te aí uma curva Mas que não seja muito grande Tu foste para o Strava Para estudar Para estudar Chegas, engatás Espero que consigas Bagar com boas amigas Bagar com boas amigas Vou-te para o Strava Para estudar Para estudar Chegas, engatás Mas vou chorar assim Não traz mais checa Para mim Que nos vai dar-te aí uma curva Que nos vai dar-te aí Que nos vai dar-te aí Que nos vai dar-te aí Que nos vai dar-te aí